Lombrou, 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 lombrou Cadê o loló? Me dá o loló Cadê o lololó? Me dá o lololó Cadê o lololó? Me dá o lololó Cadê o lololó? Me dá o lololó Ló, 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 ló Você vê Papai Noel, os três reis magos E todo mundo teletando, todo mundo de nomo Esta é boa